Maitê Proença inaugurou uma categoria nova nas redes sociais, viu? O classificado de Instagram. Conta pra gente. Pois é, olha só, a artista anunciou, você sabe que é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci? Maitê Proença? Maitê Proença. Todo mundo pode falar que ela pode ser um pouco esquisito, eu não sei quais são as experiências que as pessoas têm com as outras. Eu gosto dela. Mas comigo, ela foi um encanto. Na época da... Rapidinho eu vou contar pra vocês. Na época da pandemia eu tava fazendo uma série de lives ali pra poder levantar uma grande série de lives com muita gente legal. Ali no Instagram, quando começou. E eu liguei pra Maitê Proença, conversei com ela, ela falou, vamos fazer. Quando? Ela falou, hoje. E ela entrou ao vivo comigo na hora que ela... Caramba. Assim, ela foi uma graça. Beijo, Maitê. Depois me mandou os livros dela. E é o seguinte, pessoal, a artista anunciou nas redes sociais a venda do seu apartamento, que é incrível, ali no edifício Chopin, no Rio de Janeiro. E questionou se alguém ainda lia classificado dos jornais, né? E ao apresentar o imóvel, Maitê, que tem um grande diferencial, que é a luz no apartamento todo, porque o apartamento, ele é todo aberto ali, inclusive é no próprio prédio onde mora a Narcisa. Exato, Tobarideg, e que também morava, que também tinha o apartamento da Glória Maria também, né? Só um apartamento bom. É do lado do Copacabana Paz. É do lado, é colado ao Copacabana Paz. Dá pra ver do sofá ao mar. Do sofá ao mar, é maravilhoso. É maravilhoso, olha só. E ele é todo iluminado. E um dos cômodos até, que é da área de serviço, a atriz revelou que morou a vida inteira lá no local. E o imóvel é de frente para o mar. Mas a atriz não informou sobre a metragem e localização do apartamento, que custa mais de 4 milhões de reais. Agora eu vou dizer... Tá barato. É que se eu tivesse disponível agora 4 milhões, eu compraria. Vende o Azimut. Mas você não tem? Vende o Azimut. Não, disponível. Ah, disponível. Disponível. Tá empenhado. Não, eu tenho em aplicações. E aí o que acontece? Se eu tivesse agora disponível uma IT, você pode ter certeza que eu compraria esse apartamento. Mas dá pra parcelar. É, um apartamento de 600 metros quadrados. É, ali é no mínimo 500, 600 metros. 600 metros quadrados. O apartamento é maravilhoso. Agora, é só pela localização, Paulo Matias, ele é colado com o Copacabana Palace. A Narcisa tirava ovo no povo da piscina do Copacabana Palace, da janela dela. Mas é, Felipe, é que o da Narcisa dá pra piscina, o da Maitê é na outra ponta. Mas a Narcisa não atirava ovo? Atirava. Não, ela atirava na coisa, lá na rua e na piscina. E na piscina? Na piscina, ela gritava com as pessoas, os famosos. Gente, vender apartamento na internet é nova, hein? É nova, e eu gostei disso, e tá certo. Não foi vendendo, mas o Alceu Valença colocou a casa dele no Airbnb. No Airbnb. E fez o anúncio, divulgou lá nas redes sociais. Agora, uma que tá navegando de braçada. Ele tem um casarão maravilhoso em Olinda, no sítio histórico. E aí é todo temático da obra dele e tal. Eu gostei da casa da Barbie no Airbnb também. Agora, quem navega de braçada, só vende mansões, prédios por todo o Brasil, e que pode, de repente, até vender pra própria, essa menina aí, Maitê Proença, é a Bia Barros. Muito bem. A Bia Barros é incrível. Turma, olha, só são 11 horas e 3 minutos. Daqui a pouquinho tem Cláudio Dantas e os bastionistas.